Olá, Big Johnny, canecas estarão à venda daqui a pouco, João? Canecas, camisas, mapinhas do Brasil, lojinha terra negra tá saindo aí. Maravilha, agora tem que colocar o que aqui, João? A Ásia, né? É, Ásia. Tem que achar a Ásia, o casamento real, casamento real já foi, e agora vem a Ásia. Ásia. Você viu isso, João? Salve, salve, terra negra, beleza? Salve, salve. Então a gente tá viajando aqui, então bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. É o seguinte, galera, eu queria mostrar pra todo mundo aqui, isso aqui ó, é uma moeda em comemoração ao encontro do Kim Jong-un com o Trump, feito nos Estados Unidos. Isso aqui é a administração americana que emitiu essa moeda oficial, sacou? E aqui tá aqui ó, líder supremo norte-coreano e o Donald Trump, que é o presidente Donald Trump. Essa moeda ficou bonita pra caramba, ficou muito legal, só que perdeu a validade. Então erraram feio, porque agora o professor João Marcelo, tá nada feito. A gente começa com esse mapinha, que é um mapinha extremamente importante pra gente, então vamos deixá-lo aqui, beleza? Olha só, João, essa é a manchete da AFP, a France Press, e ela tava lá presente no dia 23 de maio, vulgo ontem, a gente grava aqui, tá gravando no dia 24 de maio, beleza? Vulgo. É, olha só, a manchete é a seguinte, o centro de testes nucleares a ser desmantelado pela Coreia do Norte. A promessa do líder norte-coreano Kim Jong-un de desmantelar o único centro conhecido de testes nucleares da Coreia do Norte, põe as atenções sobre Puyang-hi, uma instalação secreta na fronteira com a China, então você tem a China aqui e Puyang-hi está aqui pertinho da fronteira. Você parar pra pensar assim, ah, mas tá distante aí. Não, com a península coreana é ridiculamente pequena, então tá muito próximo da fronteira da China, sim. Essa instalação subterrânea foi palco de seis testes nucleares por Pyong-yong, incluindo o último em setembro de 2017. Aqui nós temos os seis testes nucleares prévios, testes nucleares e os seus relativos, as suas relativas magnitudes dos eventos dos terremotos. Então aqui nós temos eventos de testes nucleares em 2017, dois eventos em 2016, um em 2013, um em 2009 e um em 2006. A gente tá preparando um vídeo interessante pro Blá Blá Logia no youtube.com.br blá blá blogia sobre a fronteira da Coreia do Norte e Coreia do Sul e também sobre o programa nuclear norte-coreano, Big Johnny. E o começo aqui desse destaque pra gente fazer é o seguinte, a Coreia do Norte anunciou que detonaria os túneis dessa região e realmente detonou. Sim. Ela convidou toda a imprensa internacional, se comprometeu a detonar e detonou efetivamente essas instalações nucleares. Então parabéns pelo início, início do desmantelamento nuclear da Coreia do Norte. É, e um processo de desnuclearização que já era parte integrante do acordo que inicialmente já tinha sido firmado com o acordo entre o Kim Jong e o Xi Jinping na China. não é à toa que essa base de testes nucleares está próximo da fronteira chinesa, provavelmente isso aí é uma especulação de quem vos fala. Eu acredito que seja muito uma pressão de Pequim pra que ocorresse isso, mas é um compromisso do próprio Kim Jong e um movimento diplomático. Nesse momento, quando você tem já direcionamentos concretos de desnuclearização por parte de Kim Jong, você tem um retrocesso na política americana, no compromisso de Donald Trump em negociar com o próprio Kim Jong. Então assim, é um movimento que, diplomaticamente, quando o Kim Jong faz isso, ele sinaliza o quê? Ele sinaliza, olha, estou comprometido, fiz minha parte. E quando o Donald Trump, através de uma recusa, já cancelando o encontro no dia 12 de junho, enquanto que já estava firmado, mostra mais um impulso isolacionista dos Estados Unidos, inclusive com declarações infelizes do próprio Bolton, que a gente já comentou aqui em outros semanários, colocando que se a Coreia do Norte não aceitasse o amplo processo de desnuclearização, acabaria como a Líbia, quer dizer, o que acabaria como a Líbia? Muammar Gaddafi, que foi trucidado pela própria população do país, a comparação foi um lixo de declaração, porque num ambiente em que você tem uma aproximação diplomática, se você faz uma declaração dessa, houve uma reação muito violenta por parte de Pyongyang, então é uma situação, né, Vitoca, que coloca um outro tempero na questão, né? Justamente. O vice-presidente da República, o Mike Pence, ele também fez comentários em relação a essa questão da Líbia e de imediato o Ministério das Relações Exteriores, o paralelo ao Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, já se pronunciou em relação ao John Bolton. A gente já tinha comentado que a Coreia do Norte tinha se posicionado em relação ao John Bolton já no passado e reafirmou o que ela acha sobre o John Bolton, que é uma figura desprezível e que eles menosprezam o John Bolton mesmo. Em relação ao Mike Pence agora, o vice-presidente da República dos Estados Unidos, a Choi Soon-hee, ela é vice-ministra do Comércio Exterior, diz que os comentários do Mike Pence comparando a Líbia com a Coreia do Norte eram comentários ignorantes e estúpidos, porque não tem como comparar a capacidade nuclear da Coreia do Norte com a da Líbia, uma vez que a Líbia era um país que estava em processo de desenvolvimento dos seus arsenais nucleares, enquanto a Coreia do Norte é uma potência nuclear mais do que comprovada com mísseis balísticos intercontinentais. Mas a barganha norte-coreana, gente, está em um outro patamar, mas completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o Mike Pence foi infeliz ao colocar no mesmo degrau, na mesma prateleira da estante, e imediatamente já foi rechaçado pela Choi Soon-hee. O mais curioso, João, são as desculpas. Eu até coloquei aqui uma... Olha aqui que beleza, olha só. Meu Deus. Agora o nosso semanário está ficando cada vez mais interessante. A companhia de quem nós temos agora? De acordo com o Donald Trump agora, eu peguei essa notícia do Haritz, que é um jornal judeu bem interessante. Ele é de Israel, de Jerusalém, inclusive. De Jerusalém. E, de acordo com o Trump, o discurso do Kim Jong-un estava carregado de raiva e hostilidade. E, por isso, ele ainda colocou... Eu sigo o Donald Trump no Twitter. Eu adoro, gente. O Twitter é a coisa, as coisas mais fascinantes que criaram. Sério mesmo, disparadamente. Para você aí que tem alguma rede social, abandona e vai para o Twitter. O Twitter é muito legal para coletar informação, João. O que é isso? Se você seguir as pessoas corretas no Twitter, por exemplo, o Donald Trump, você vai ser a primeira pessoa a saber no mundo. Ok. Sacou? Aí, se você segue comentaristas internacionais, como o Google Chakra, você está atualizado sempre. O Google Chakra é muito ativo no Twitter. Então, o Twitter é uma forma impressionante de você se manter atualizado. E eu estou assustado, porque eu reativei tem pouco tempo e eu estou achando fantástico. O Trump falou, ele colocou lá no Twitter que, infelizmente, ele está triste por fazer isso. E ele acabou encerrando o seu bromance com o Kim Jong-un, porque o Kim Jong-un estava muito hostil. Lembrando, o Kim Jong-un, ele cancelou o seu encontro com o Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, em função daqueles exercícios militares conjuntos que a Coreia do Sul estava fazendo com a Coreia do Norte. Para quem quiser um pouco mais de detalhes sobre isso, acessa o nosso semanário de número 13, que a gente cita bastante, a gente desenrola bastante as informações sobre isso. Eu queria chamar a atenção de mais uma coisa, João, que é isso aqui. São os norte-coreanos, isso foi transmitido na televisão norte-coreana. E aí, aqui está escrito aqui, o Kim Jong-un é um cara muito gente boa e está desenvolvendo o seu desmantelamento com a Coreia do Sul. Está escrito aqui. E ainda está escrito assim, olha, horóscopo do dia. Está para você que é de câncer. O horóscopo com a temperatura. Temperatura. É, justo aí. É, depois da temperatura do dia. Você que é de câncer. É 27,5 graus. E ainda tem um camarada aqui com libras, língua, não é libras, língua norte-coreana de sinais. Isso. Com língua norte-coreana de sinais. Ele está lá fazendo tudo. Essa aqui foi a transmissão. Difícil. Essa foi a transmissão original, a transmissão oficial da TV norte-coreana do seu processo de desmantelamento da instalação nuclear, que é a instalação nuclear do nordeste da Coreia. O galo não para de cantar aqui do lado. De jeito nenhum. Olha aqui. E é o seguinte, então essa proposta do desmantelamento, ela está sendo levada a cabo pela Coreia do Norte e infelizmente agora, depois desse entreviro, a gente acabou tendo um pequeno problema. E a questão da geopolítica regional, ela ganha novos passos aí que podem ser tomados a partir desse posicionamento dos Estados Unidos pelo fato de que a China, nós temos que ver qual é o peso, o contrapeso que a China vai fazer a esse posicionamento americano. E não sabemos também qual é o contrapeso que a Europa vai tomar em relação a isso. O que é fato é que se costurarmos a questão da saída dos Estados Unidos a um acordo com o Irã. Então é o nosso semanário 12, não é isso? Acho que é 12. É 12. Vocês vão acompanhando essas questões. Agora a questão do posicionamento dos Estados Unidos com relação à Coreia do Norte, a transferência da embaixada para Jerusalém. Então tudo isso está mostrando num posicionamento de isolamento mesmo dos Estados Unidos, não com relação só aos tradicionais países hostis, ou aquilo que George Bush chamava de eixo do mal, que a Coreia do Norte estava incluída. mas há aliados. A própria França, que tinha feito um processo de aproximação do Donald Trump, já tem um afastamento, de certa forma, a gente não fala em uma ruptura ou em problemas diplomáticos, mas já não falamos mais de um alinhamento da França com essas posições do governo Trump. e nem um alinhamento da Alemanha. E evidentemente essas questões pesam no próprio cenário da ONU. Justamente, João. E até a Tereza May, se você parar para pensar na Primeira Ministra do Reino Unido, o Reino Unido ter posturas que se afastam dos Estados Unidos é muito difícil. É muito complicado. Então, a Tereza May recentemente dando uma série de declarações que refutam essa ideia do governo Trump, da doutrina Trump de sair do acordo nuclear com o Irã. E possivelmente, como toda a imprensa internacional foi convidada a comparecer nesse desmantelamento, nessa explosão de algumas instalações nucleares, isso pega mal internacionalmente. Pega muito mal. É um pouco de amadorismo em relação às políticas externas. Por que ter feito tudo isso antes? Por que ter feito todo esse teatro antes? Sendo que, por uma fala, que pode ter sido hostil, pode ter sido raivosa, mas pode ter sido mal entendido também. Então, por uma fala, você colocar tudo a perder em função de uma questão que é uma bobagem. Mais uma coisa, João, que é interessante. essa instalação agora recente que foi detonada, essa semana, estava escavada embaixo de uma montanha de 2 mil metros de altura. Então, era um bloco de granito de 2 mil metros de altura na província, no norte, lá da fronteira com a China. e justamente por isso era o local apropriado para você desenvolver uma instalação nuclear e ia agora para explodir essa série de túneis, essa série de áreas escavadas lá no nordeste da China. Então, no nordeste da Coreia do Norte em contato com a China. Então, tem bastante coisa interessante por um viés da geopolítica para a gente trabalhar. e bastante coisa ainda vai se desenrolar. Essa notícia do Trump largando o encontro ocorreu hoje de manhã, então, no dia 24 de manhã, na quinta-feira de manhã, e logo isso vai ter bastante desdobramento, possivelmente no semanário 15, que na semana que vem a gente vai poder trabalhar isso, vai voltar a trabalhar com os efeitos colaterais dessa saída do Trump do encontro com a Coreia do Norte. Sem dúvidas. Passando o nosso semanário aqui para a frente, a gente chega aonde? Aqui, ó. Beleza. Eu achei que estava... Olha só. Viva a tecnologia, hein, João? Você está demais e toca. Viva. Aí, ó. Agora sim, ó. É esse camarada... Ó, Big John, esse camarada aí chamado Mike Pompeu. Mike Pompeu. Isso. E o Pompeu, ele teve alguns pronunciamentos interessantes agora. Vamos conversar sobre a fala de Pompeu agora. Olha aqui, ó. O plano de Pompeu para o Irã é um sonho. Quem disse isso? A Deutsche Welle. Então, isso é grifo da Deutsche Welle não é uma fala nossa. Isso foi uma manchete da Deutsche Welle no dia 21 de maio e de acordo com essa com essa com essa mídia, eles colocam o seguinte. O discurso do Pompeu exigiu 12 requerimentos básicos, de acordo com a própria fala do Pompeu, para o Irã. em relação a essa questão recente, a esse entreveiro, a esse vespeiro entre Irã e Estados Unidos. Dentre os 12 requerimentos, requerimento, entenda, exigência. Estão o que, professor João Marcelo? Olha só. Olha só. O fim do suporte, do apoio a grupos terroristas no Oriente Médio como Rezbollah, Hamas e grupos da Jihad Palestina. Então, o primeiro passo para a gente começar a conversar e eu não acabar com a economia do seu país é que você pare de patrocinar os grupos terroristas como Rezbollah, Hamas e outros grupos da Jihad Islâmica Palestina. E veja bem, lembrando, existe uma ameaça em curso. A ameaça é as sanções mais fortes da história que Estados Unidos pretende aplicar contra o Irã. Contra o Irã. Então, essa é uma das duas exigências que os Estados Unidos estão fazendo agora. Segunda exigência, professor João Marcelo, respeito à soberania do Iraque e o avanço do desarmamento, desmobilização e reintegração das milícias chiítas. Então, a soberania do Iraque, uma vez que na semana passada a gente já tinha dado a notícia de que o governo americano achou como interessante a eleição agora do novo presidente iraquiano. Sim. Ok. Terceira exigência, professor João Marcelo. O fim do suporte militar para a milícia Houthi lá no Iêmen, que a gente inclusive já trabalhou aqui no semanário também. Pode procurar os semanários anteriores. a situação da guerra civil no Iêmen que é gravíssima, tristíssima. E a partir do fim desse suporte militar para os Sultis, você teria o desenvolvimento de assentamentos pacíficos lá na região do Iêmen. Como se os sunitas apoiados pelo Arábia Saudita... Eles não falaram nada em relação aos sunitas apoiados pelo Arábia Saudita, não. Porque o problema do mundo é o Irã. E aí a lei diz... Quarta proposta, João Marcelo. A retirada de forças iranianas da Síria. Então, retiradas só de forças iranianas, de mais ninguém da Síria. Quinta proposta, professor João Marcelo. O fim do suporte ao Talibã e outros grupos terroristas e cessar o apoio que eles dão também à Al-Qaeda. Eles sediam e sediariam a Al-Qaeda também, braços da Al-Qaeda. Então, finalizar todos esses apoios que o Irã dá. O Irã é um financiador internacional, vocês estão percebendo. A Al-Qaeda não é um braço sunita, os iranianos são xiitas, eu estou confuso. Justamente. Está bem confuso aqui. Sexta, professor João Marcelo, o fim do apoio ao exército de guardiões da Revolução Islâmica. Esse é o mais irreal de todos. É impressionante. Esse é o mais irreal de todos. Só foi fundado por um cara chamado Ayatollah Khomeini. Em 79, a Revolução Islâmica. Então, porque eles dariam suporte militar e terrorista para outras organizações. E a última que eu vou colocar aqui, que é a sétima, porque a reportagem, apesar de ter estado 12, só colocou 7. É o seguinte, cessar o... Isso aqui é legal demais. Olha só, cessar o seu tratamento muito agressivo contra os seus vizinhos. Ameaçadores contra os seus vizinhos. Parar de ameaçar os seus vizinhos. Ou seja, seu bobo. É, pare de ameaçar os seus vizinhos, porque os seus vizinhos são muito mais fracos que você. o Estado de Israel é um Estado muito frágil e a Arábia Saudita que tem o terceiro maior orçamento militar do planeta Terra é também muito frágil. Você não pode ameaçar os seus vizinhos e outra, não pode lançar os mísseis na Arábia Saudita mais, está errado. E não pode acusar, isso aqui está bem legal, não pode acusar e ameaçar no Estreito de Hormuz a passagem de petroleiros e de embarcações internacionais. O Estreito de Hormuz é a entrada do Golfo Pérsio. O Estreito de Hormuz é a região ultra estratégica e é praticamente controlada pelo Estado iraniano. E além disso pode parar também de ficar ameaçando contra cyber ataques. A história de cyber ataques está errada, é feio, chato, mora longe, tem chulé. E aí, nessa, eu estou citando tudo isso com esse tom irônico porque é o tom colocado por uma revista bem interessante que é a revista Negócios Estrangeiros que são a revista chamada Foreign Affairs que é bem interessante, bem legal, inclusive queria mandar um abraço aqui para a Sofia que cedeu gentilmente a sua senha e antes que você ache que eu estou pirateando a senha dos outros, não, eu só queria saber como é que funcionava e agora eu já assino a Foreign Affairs também, então muito obrigado Sofia por ceder temporariamente para eu poder conhecer melhor a revista e agora eu sou assinante também dessa revista. E o Vitoca vai me ceder também um pouco a sua senha? olha só então dando continuidade ao que o Pompeo falou e as análises internacionais em relação a essa questão aqueles que serviram o governo Obama que eles então vão pensar os diplomatas que trabalharam na política externa do governo Obama eles entendem que todas essas questões são ruins é ruim você ter um Estado iraniano que dá suporte a grupos terroristas gente em nenhum momento eu estou defendendo o Estado iraniano não em hipótese alguma eu acho perverso perverso demais o problema é que na diplomacia internacional você tem que ceder para ganhar alguma coisa e a diplomacia a gente também já citou isso a diplomacia do governo Obama era muito mais inteligente até do governo Bush o governo Bush filho eles entendiam que como é uma questão complexa não pode ter uma solução simples é o que a gente sempre bate na tecla é uma questão ultra complexa lidar com a questão diplomática do Irã logo as soluções são soluções também muito complexas e aí o que que o governo os diplomatas do governo do Obama colocam eles entendem que o ponto mais nevrálgico o ponto mais importante gostou do nevrálgico? nevrálgico é o ponto mais nevrálgico dessa questão é a questão nuclear e por isso eles atacaram diretamente a questão nuclear com o acordo nuclear não que o governo Obama e o governo do Bush filho apoiassem as outras questões por exemplo o suporte a grupos terroristas que o Irã promove mas eles consideram que a questão nuclear é mais emergencial ou seja o pragmatismo perfeito além do ideologismo acima do ideologismo então foi bem é bem interessante que eles se posicionaram agora esses antigos diplomatas uma outra coisa a Europa se posicionou claramente que elas a Europa não vai abandonar o acordo nuclear com o Irã até porque a gente já citou nos semanais anteriores ela já começou a fazer negócios muito vantajosos para os dois lados então os negócios já começaram a acontecer entre a Europa principalmente a Europa Ocidental e Irã a França e a Total estão lá estão lá investindo 5 bilhões milhões de dólares em novos postos de captação de gás então querendo ou não a Europa se posicionou mesmo sendo difícil levar o acordo para frente sem a presença dos Estados Unidos evidentemente mas a Europa se posicionou ao contrário a essa postura norte-americana e aí de acordo com o secretário de política externa do Reino Unido que é o Boris Johnson ele chamou o plano de Pompeu de um plano jumbo ou seja um plano gigante só que é um plano muito difícil de dar certo óbvio que é é real é interessante você parar para pensar porque analisando o discurso o discurso do Pompeu e o discurso dessa doutrina Trump é um discurso que beira o realismo que beira a inocência é um discurso frágil é um discurso que não dá para se comprar em análise de política internacional não é fácil de você comprar esses termos propostos pelos Estados Unidos inclusive sendo colocado como uma proposta por falta de experiência é uma mudança muito vigorosa você traçou uma linha que eu acho que é muito interessante o nosso assinante pensar que existe uma radicalização dessa política externa dos Estados Unidos mesmo se considerarmos comparativos comparativos com a doutrina Bush que já foi considerada uma doutrina de unilateralismo de isolacionismo que retomou elementos da política externa do Ronald Reagan nos anos 80 pensando em republicanos no poder não estamos aqui nem comparando uma política externa do partido democrático com a política externa do partido republicano mas entre esferas de poder do partido republicano então quando falamos essa questão iraniana a gente tem que pensar que pelo histórico e aí puxando a própria intervenção dos Estados Unidos nos anos 80 pensando na história do Irã pensando que os Estados Unidos promoveu golpes de Estado no Irã a própria ascensão de Chahez a Palev que foi uma das piores ditaduras do Oriente Médio ela foi patrocinada pelos Estados Unidos com ampla documentação de que a CIA fez intervenções nessa ascensão o contexto da própria questão do escândalo dos contra que foi um escândalo terrível de fornecimento de armas para o Irã durante a guerra Irã-Iraque um contexto assim de uma política externa extremamente perversa com relação a essa intervenção no Irã e não é à toa que você tem um sentimento de animosidade um sentimento de repulsa dos iranianos em relação ao imperialismo norte-americano do outro lado isso também não é gratuito porque se vende uma ideia muito maniqueísta como se estivéssemos falando de bem e mal ou do eixo do bem ou do eixo do mal e não se trata disso aliás no próprio atentado do 11 de setembro vale a recomendação um jornalista chamado Michael Schoen escreveu um artigo porque fomos atacados era um artigo no New York Times um dia depois do atentado do 11 de setembro onde ele destrinchava todas as intervenções militares intervenções da CIA no Oriente Médio na América Latina na África questões que o Noam Chomsky também trabalha muito o seu último livro Quem Manda no Mundo rasga todas essas intervenções e mostrando olha existe todos todos os elementos de dizer que os Estados Unidos fez interferências perniciosas em várias regiões em vários países enfim em várias estruturas políticas esse mesmo Michael Schoen foi rechaçado do New York Times sai dos Estados Unidos hoje articulista do Noamond escreveu um livro chamado Livro Negro dos Estados Unidos é uma leitura que mostra muito essa ideia do intervencionismo dos Estados Unidos e ao que tudo indica né Vitoca ao que os elementos que você trouxe aí por A mais B mais C mais D e o próprio plano Pompeu é um plano que é tão surreal num aspecto de viabilidade diplomática que só resta o estrangulamento pela força e quando a gente fala estrangulamento pela força não exatamente a intervenção militar direta mas um bloqueio comercial ele pode produzir uma catástrofe não de um governo mas de uma população a gente lembra quando houve o embargo econômico ao Iraque depois da intervenção de 91 né 91 93 o embargo isolou o Iraque e o Iraque mergulhou num caos de pobreza e miséria esse caos de pobreza e miséria produziu a radicalização dos movimentos jihadistas entre eles o Estado Islâmico que tem como berço o Iraque então se o plano Pompeu e o plano do Trump é exatamente gerar um Estado de estabilidade cerceando bloqueando promovendo uma catástrofe social e humanitária no Irã a história prova a história prova basta relacionar vários fatos que isso não dá certo isso vai produzir uma radicalização de um país que já é propenso a radicalização então a política do Barack Obama como política pragmática ela foi muito mais inteligente do ponto de vista de gerar estabilidade então realmente você tem toda razão quando levanta essa essa ingenuidade entre aspas porque não acredito em ingenuidade eu acredito que isso de certa forma é intencional há uma mediatização no discurso do Trump isso é muito claro ele está falando para esse cidadão comum dos Estados Unidos que realmente acredita que essas ações vão de certa forma gerar estabilidade paz democracia etc que beleza que beleza e aí nessa falta dentre a falta de experiência do governo Trump em lidar com questões internacionais ou a falta de caráter do governo Trump de lidar com questões internacionais a gente nunca vai saber a gente encerra aqui o nosso ciclo em que nós vimos dois grandes tópicos tanto a desnuclearização da península coreana quanto o endurecimento das relações entre Trump e Irã então para darmos continuidade ao nosso semanário vamos para amanhã nós vamos lançar mais um semanário e aí vamos trabalhar com a América Latina e mais temas espinhosos e o vespeiro está mais do que solto essa semana está foda Vitória um grande abraço a todos vocês até amanhã e tchau tchau até mais cerveja alô cerveja